Fala galera, mais um vídeo top pra vocês, estamos no evento do AGMH, muito carro top, tem uma sequência de Dodge, tem muito carro legal pra mostrar pra vocês, tem um Bianco pessoal, um Bianco espetacular, tem Opala, tem Mave, tem Fusca, tem muito carro legal. Quem não for inscrito, se inscreva, dê um like e vem com a gente pessoal, tem até carro à venda, a gente vai mostrar também carro à venda aqui pra vocês, vem com a gente. Galera, vou começar mostrando logo aqui pra vocês, ó, Dodge pessoal, tem uma sequência de Dodge aqui muito top, olha, Dodge Dart, Dodge Charge, a gente vai mostrar pra vocês cada um deles e falar um pouquinho sobre a diferença, tá? Olha aí, que carro belíssimo, vou mostrar a parte de lanternas, a reade frontal, pra gente ver todas essas diferenças aqui, dessas raridades que estão aqui no caderno, ó. Esse aqui é um Charge, ó, Charge RT, pessoal, muito bonito como característica, né, os sinalizadores de paralama, de alto de paralama e da parte baixa do paralama também. Isso é uma característica que acompanha os dois modelos, tanto o Charge como o Dodge Dart. Aqui, ó, mostrar a diferença de grade, de capô, olha essa frente, olha, olha essa frente. Tem esse avanço aqui, a grade, tem essa separação, é dupla, né, são duas grades, com esse avanço aqui. E aqui é em Teriça, tá vendo? A gente tá chegando mais, ó, ó lá. Tá vendo? O Bronca tá chegando aí. Quem não conhece o Bronca, vai conhecer hoje aqui pra gente no canal. O cara manda muito, tem uns dois também impecáveis. Vou mostrar o carro deles pra vocês também. Aqui, ó, e aqui tem dois Dart, ó. Dois Dart, dois Dart, tá vendo? Impecáveis. Ó, repara que o Dart também tem o sinalizador, o paralama, tanto na parte inferior, como na parte superior. Aqui, ó. Olha o dojão aí do Bronca chegando, ó. Olha aí. Aqui é o irmão do Bronca, gente boa demais aí. A diferença do dele também. O dele também tem algumas diferenças, a gente depois vai conversar com ele, bater um papo. Bater um papo com essa galera, show de bola. Aí, ó. Olha o outro aqui, ó. Olha o Dart dele aqui. E aí, o nosso amigo com o Bronca, pegando aí, ó. E o Charge dele, ó. Charge RD. Vamos pra cá, pessoal. Aqui tem o outro aqui, ó. Mas vamos voltar na sequência desses dois. Pra vocês acompanharem aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos no Dart aqui. Esse aqui tá belíssimo. Muito bonito. Aí, a parte de lanterna, pessoal. Essa lanterna aqui, ó. Repara, esse é modelo. Porque esse aqui também é um Dart, ó. É um... Um... Um gás Dart. Aqui, ó. É uma lanterna interiça. Essa aqui já é... Tá vendo? Partida também. De partida aqui, ó. Aquele outro modelo branco também que tá ali. A lanterna também interiça. Característica. Aqui, ó. Que legal. Parte do paralama traseiro também tem. Esse analisador. Aqui também, ó. Olha a diferença aqui. Outra diferença interessante, ó. Tem a ver com o ano do carro. Eu não sei exatamente o ano desse. Em relação a esse outro aqui, ó. Mas tem essa diferença aqui também na parte traseira, ó. Dois Dart. Dois Dodge Dart. Diferente em alguns detalhes. Olha aí. Diferente em alguns detalhes. Assim como também a diferença, né? Dos lojas. Com relação... Com relação a próprio Capua. Aqui, ó. Aqui, ó. Dois Dart aqui com esse Capu completamente liso. Esse aqui já tem os vincos com as entradas. Com acabamento. Capu também, ele... Aqui é igual, tá vendo? Não difere. Dos outros. E esse Charge aqui, ó. Ele é um modelo um pouco mais novo. Tá vendo? Olha o Zinho Branca fazendo barulho lá, ó. Tá vendo aí? Vou mostrar a parte de lanterna. A parte de lanterna. Mas, ó. O Charge também tem. Esse acabamento. E aqui, ó. As lanternas. Completamente diferentes, pessoal. Isso é legal pra poder... A gente tá mostrando essas diferenças. Né? É bem interessante a gente... Percorrer esses carros assim, mostrando a diferença. Aqui, ó. Outro detalhe aqui, ó. Tá vendo? Interessante. Aqui tem um outro modelo, ó. Também... Charge também. Isso aqui parece ser um teto de vinil, ó. Teto de vinil. A traseira também tem esse acabamento. Como aquele outro ali que a gente acabou de mostrar. É bem interessante, ó. Carro belíssimo, né, pessoal? Aí, sequência de Dodge aqui hoje, hein? Que bacana ver esses carros, hein? Olha aí. A grade também é bipartida. Dodge Charge. Tá aqui com a roda... Roda raiada. Muito bonito esse modelo aqui também, ó. Tá bem original ele aqui. A parte externa aqui de... Os frisos. Os acabamentos. Aqui, ó. Agora, vamos passar pras máquinas aqui, ó. O nosso amigo Bronca. Esse amarelão aqui é espetacular. Aqui, ó. O capu dele aqui tem esses detalhes. Também. Muito legal, ó. Grade de partida. Tá vendo, pessoal? Espetáculo de carro. Esse aqui, esse amarelo aqui, é espetacular. Esse Charge RT do nosso amigo Zinho Bronca. Olha aí. Carro belíssimo. Vou mostrar o motor do outro aqui, ó. Olha esse motor, pessoal. Olha esse motor, que espetáculo. Depois a gente vai bater um papo com eles. Pra mostrar mais no detalhe esse carro pra vocês, velho. Olha que carro belíssimo. Tá vendo, galera? Já colou gente ali, batendo papo com ele. Depois a gente tem que conversar com ele. Pra não atrapalhar a conversa dele. Olha aí, esse é um Dart. Dodge Dart, lanterna aqui, bi-partida. Vê a diferença? Esse aqui já tem, ó. Luz de ré aqui no meio, ó. Diferente daquele outro que a gente mostrou. Olha aqui a traseira. Acabamento legal aqui, ó. Parece couro isso aqui, ó. Não sei exatamente o material, mas parece couro. Olha aí, carro top. Vou mostrar aqui. A parte interna, ó. Delícia do carro. Tá vendo aí? Aí, ó, detalhezinho aqui também. Roda bonita demais. Olha aí que carro top. Galera, agora eu tô aqui com o Pebo, ó. Isso aí, da Banco S.A. Proprietário daquela máquina, o Brancão, lá que é seu, né? Isso aí, o Brancos, é que é tudo nosso, né? Tudo, tudo, tudo em família, né? Ele é irmão dozinho, ó. Irmão dozinho, bronca. A gente vai mostrar esse carro aqui pra vocês, galera. Isso aí foi o segundo. Esse foi o segundo? Lá foi o primeiro. Aquele foi o primeiro? Esse aqui é o segundo, mas tava nesse estado, não. Isso aí tava acabado. É, né? Hoje em dia tá nesse estado, virou o sonor da gente. Que ano é ele? Esse aqui é o 78. 78? 78, né? Outro é mais velhinho, outro é em 12, é 75. Então, como aquele é o primeiro, vamos mostrar aquele primeiro, depois a gente vem nesse aqui. Olha isso, galera. Duas máquinas. Eles andam junto aí nas estradas. Eu encontrei com eles na linha vermelha, ilha do governador, galera da ilha, ó. Olha que carro. Vai pra tudo que é lugar, né? Pô, é placa preta? Não, é placa da bronca S.A. Placa da bronca. Roda assim mesmo, né? Já levei os porros do PRF. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha, galera. Ele não tira placa bronca S.A. Então, esse aí é um Dodge Charge... Dart de luxo. De luxo. Ah, o Dart, é. Dart de luxo. Aí, galera. Acho que o luxo dele é o ar-condicionado, era a direção e graça. Área e direção, né? Direção. Área e direção. Isso é a tecnologia que a gente tinha de 75. Não é? Olha, vamos mostrar aqui, olha, pessoal. Radinho Amador ali, escrito bronca, que a gente fala com a galera da bronca também. Olha lá, tem o Radinho Amador. Tá ali, tá ali, tá ali, tem tudo, tem tudo de bom. Muito top esse carro, hein? O motorzinho não veio desse jeito. Aí, vou mostrar o motor do carro, pessoal. O motorzinho cada um deixa do seu jeito, né? O caralho vai montar. Se você deixar hoje, o bichinho morre, não sobrevive. Aí, então, a gente vai tentando fechar ele. E o que que tem nele aí, assim, que você considera um diferencial? Eu só melhorei o freio, na época de hoje, tento atualizar. Uma carburaçãozinha. O ar-condicionado que tem de bom, que gela muito. O ar-condicionado gela. É, melhorei o sistema de alternador dele, né? E esse aqui, mas é a mesma coisa, já deu um capu desse aqui. Aí, vamos ver o outro aqui, olha. Olha assim, esse aqui. Esse aqui é o Charge RP, pessoal. Esse aqui é o Charge RP. Charge RP. Aquele, o branco ali é que ano? 75. 75, né? Então, o Dart ali é 75. E esse aqui é o Charge 78. Dá uma olhada no capu, nessa máquina aqui também, olha. Esse motor ainda não muda, o motor é confuso. Não tinha nem perto. Jogou um ar gelando também, né? É. Muito top. Deixando do jeito da gente, quem gosta... É. É, só bater palmas. É, só bater palmas elogiando. Porque só a gente sabe que trouxe o sofrimento pra botar esses carros pra andar na rua. É, é muito torção, pessoal. E daí, 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 aí, 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 aí. É muito criticado, às vezes. Pô, carro velho, eu falo, não, velho não. É antigo. É antigo, né? É antigo, né? O motor espetacular, né, ó. E carro top, pessoal. Vai ligadinha pra tu ver ele. Vai ligar aqui, ó. Vamos dar uma olhada no barulho desse monstro aqui, ó. O motor já entrou. Olha aí. Suave, né? Pega suave, né? Nossa, acelerar. É, rapaz, telha de Zipo, aí cai tudo. Eu sei que é música pros meus ouvidos. Vai cair pampo na teia. Pro meu também. Vai cair tudo ali. Eu falei, que é isso, cara? Quando você começou a acelerar ali, eu vim logo pra cá pra ver a máquina, né? Mas aí, derruba o telhado aí, cara. Muito legal, cara. Tem gente de bom, né? E aí, derruba o telhado aí em 78, né? Esse aqui é o telhado de Ciro. 78. A gente ia... A gente ia carregando. Aí, que dojão. Dojão top. Agora, interessante, né? Eu não sabia que a grade do... Esse é o único carro que tem o nome dos faróis. Um PK R5. Ah, aqui na frente dos faróis, né? O nome é dos faróis. Aí, pessoal. Dois faróis, ó. E a frente dele é muito parecida com... É, isso aqui é original. Esse ali, fez... Tem que botar a frente e eu coloquei aquela. Isso é uma configuração. Ah, por isso que eu confundi. Eu achei que ele era um charge também. Aquela frente é de charge ou não? Não. Isso aqui, ó. Qual é a diferença? Aí, pessoal, a gente tava mostrando a diferença aqui, ó. Deixa eu tô olhar. Tem essa rabeta que é tipo o aerofólio, né? Das antigas. Ah, sim. Porque o charge tem rabeta. O charge tem rabeta. O dart não, né? Não tem rabeta. Só isso que eu quero. Essa é toda igual, né? Olha aí, galera. Que legal. Muito bonito. É porque a frente... A frente tá muito parecida, né? Vamos lá. A frente tá muito parecida aqui, ó. Olha aí, ó. Um é 75, o outro é 78. Esse aqui é proprietário de Dodge também, ó. Olha o azul dele aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o azulzão dele aí, ó. Muito legal, pessoal. Família Dodge aqui, marcando presença. Aqui no Cadeg. Vamos lá. Vamos lá ver o dele também. Vamos embora. Vai mostrar esse azul aqui agora, galera. Aproveitar pra ver esse azul aqui no detalhe. Quando todo sujo, todo escaralhado. Olha lá. Todo azul, o carro todo azul, ó. Dia de semana. Bora ver aqui o motor desse aqui, pessoal. Que ano é esse? 7,9. 7,9, pessoal. Olha as máquinas. Olha ele. Botei o hidrováculo. Botei o hidrováculo. Botei o hidrováculo. Botei o hidrováculo também. Como é que é esse o hidrováculo aí? É cabeçado. É, eu tenho certeza que esse aqui é aquele hidrováculo. Esse aqui é a membrana dele é simples. Não é duas. Esse hidrováculo é adaptado? Não, esse é original. É original. Botei o cilindro. Lá a gente botou todo mundo junto. Botei o cilindro com tudo. Aquele você botou de qual carro? Oi? Botei da S10. S10, né? Isso. Muito bonito esse azul também, hein? Motorzão. Tá com o hidrováculo original. Tá com o hidrováculo original. Da galera do Bronca. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada no hidrováculo lá? Ele falou que é da S10, né? Pra ver a diferença aqui, ó. Olha a diferença aqui. A cor hidrováculo da S10. Carreta, hein, pessoal? Muito top. Pessoal, e nessa parte aqui, ó. Mais máquinas, olha. Opala e Maverick, pessoal. Vou mostrar essa parte aqui, que essa parte aqui tá muito interessante também. Olha aqui. Opalão. Muito show o Sopala. Belíssimo. Ali tem o Maverick. Amarelo também. Lindo demais, ó. Aí. GTzão. Carro espetacular. Maverick é incrível, né? Esse Sopala aqui é um diplomata. Diplomata. Ali tem mais Maverick. Vamos percorrer aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Muito bonito esse tom de amarelo. Carro espetacular. Olha essa pneuzada, pessoal. Olha essa pneuzada. O pessoal tá falando alto hoje em dia com o Maverick, ó. Olha esse outro aqui, vermelho. Logo atrás. Belíssimo também. Uma rodagem também muito bonita. Carros espetaculares. Ali tem um outro vermelho, ó. Muito carro top, pessoal. Vamos dar uma passada nesse aqui. Vamos até a parte traseira dele. E a gente volta mostrando o amarelo. Depois mostra aquele outro GT lá, vermelho, que tá ali ao lado. Olha aí, pessoal. Belíssimo, exemplar. Lindo, 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 lindo. Dois Mavericks aqui. Simplesmente incríveis. Olha o detalhe da tampa traseira desse aqui, ó. Belíssimo carro. Muito bonito. Aqui. Todo original. Muito legal ver um carro todo original, assim, de friso, né? Ó, exploravam bastante esse acabamento na época. Esse acabamento de friso, desclamados. Foi muito explorado. Deixava o carro muito bonito. Essa entrada característica do Magro, também, é um diferencial, né? Um carro simplesmente espetacular. Um carro lindo. Agora, passando pelo lado de cá, a gente aproveita e mostra aquele outro ali, ó. Mostra esse outro aqui. Olha essa grátis, que bonito. Aqui, um outro. Tá com o vidro aberto. A gente vai poder mostrar o interior, olha. Outro vermelho aqui, muito bonito. Tá constando aqui como GT. Olha aí, que legal. Maverick GT. Espetacular, hein, pessoal? Muito bacana. Que imagem bonita, olha. Desses carros posicionados aqui. E aqui, um outro Opala. Provavelmente, 73, por aí. Quatro portas. É aquela série especial, pessoal. Opala série especial. Olha aí. 73, provavelmente. Quem entende melhor de Opala aí, fala pra mim. É nessa época esse carro aí, ó. 73, 74, né? Olha lá, top. 72, talvez. Muito bonito também. Do outro lado tem outro Opala. E também uma cara, mano. Vou mostrar pela frente, que é melhor. A gente mostrar logo pela frente. Chegar de frente neles ali. Olha aí, muito carro legal, pessoal. A gente vai mostrar tudo aí pra vocês ainda. Bastante carro. Vou mostrar pra vocês. Tem um Mercedes. A outro Mercedes aqui. Vou passar pelo lado aqui, pra poder ir lá naquele. Com a Caravan ali, ó. Caravan. Lindíssimo. E o outro Opala aqui, ó. Vou passar por esse Opala primeiro. Ah, essa configuração aqui, com esses faróis. Ficou muito legal no ângulo desse carro. Também é um quatro portas, impecável. Opala saíram muitos modelos quatro portas, né? Atendiam o público mais executivo, né? Até mesmo... Órgãos de governo. A própria presidência, né? Usou muito Opala, quatro portas. Aqui a gente vê uma Caravan 4.1S, pessoal. Caravan 4.1S. Estado impecável também, muito bonita. Olha isso. Que carro bonito, né? A rodagem dela. Olha aí. Belíssimo exemplar. Carro top demais também. Olha só essa lateral aqui, ó. Lindo demais. Agora vamos aqui nesse Bianco, pessoal. É um Bianco. Carrinho muito raro. Bianco é um carro muito raro. Olha só. Que bonitinho. Que legal. Vou mostrar o interior dele pra vocês. Olha a lateral dele. Tem um design super esportivo, né? Olha o design dele. Super esportivo. Famoso Bianco. Olha o interior. Bora lá ver o interior. Olha que legal esse painel. Vendo. Um carrinho, mecânica. Todo Volkswagen, né? Metálido, Bianco. Galera, encontramos o proprietário dessa raridade aqui, ó. Desse Bianco. O senhor Celsino. Ele vai falar um pouco desse carro aí pra gente. Pra gente conhecer um pouco mais desse modelo aí, pessoal. O famoso Bianco. Vamos lá, Celsino. Que ano é esse carro? Então, esse é o Bianco 77. 1977. Eu peguei, ele tava caidinho. Aí deu uma melhoradinha direitinho. Ele não é totalmente original. Porque eu já fiz algumas modificações ali na traseira, principalmente. Liga aqui, eu vou te explicar pra você. Aí, pessoal. Aí, ó. Os banquinhos. Não tem nada de luz. Não tem nada de luz. Tudo simplesinho. Olha aí, o interior aqui, ó. Aí, que legal, pessoal. Parte de traseira aqui também, ó. O volantezinho do Mercado Livre. Capoteiro lá também não foi grande escolha não, mas deu pra quebrar o gás. Tá bacana, tá bacana, cara. Olha a parte de entrada de porta desse carro que legal pra mim, pessoal. Tem a porta larga, né? Aqui. E aí, o senhor fez uma modificação nele, né? Então, a modificação eu fiz aqui, porque eram dois carburadores, sendo que eu estraguei praticamente, né? Porque eu tirei e coloquei um que é mais fácil de... Irregular, né? É. Então, isso aqui, essa parte de cima eu tive que cortar pra levantar um pouquinho pra tampa não ficar pegando, entendeu? Essa parte aqui. Ah, o filtro ali tava pegando, né? A parte do filtro pegava aqui em cima, entendeu? Aí eu tive que cortar e fazer essa adaptaçãozinha aí. Você tem que ter uma adaptação pra usar um carburador só, né? Isso. Porque os carburadores eram antes aqui na lateral, né? Isso aqui também não existia, entendeu? Foi um aerofolezinho que eu coloquei pra ficar mais ou menos. Mas não tá 100% não, mas dá pro gasto. É um carrinho que chama a atenção. Chama a atenção. É bonitinho, é bonitinho igual o dono. E o senhor tá há quanto tempo com esse carro? Não, esse carro, esse carro aí, ele tá comigo somente sete anos. Sete anos, né? Sete anos. O senhor vem mantendo, conservando ele. Ele tá bonito demais. É o esportivo da mecanica Volkswagen, né? A porta aqui, a porta aqui ela tá assim porque ele tá aberto, mas ela fecha direitinho. Ó. É, ele tá alinhadinho, pessoal. Então, ó. Aí, que beleza. Aí, o carrinho topa. E é muito difícil achar um carro desse. Você vai em vários eventos, várias exposições que você não acha. É muito difícil realmente, ó. Sendo que eu, no caso, de acordo com a idade, já fica ruim pra pessoa entrar e sair no carro, né? Quer dizer, é muito pequenininho, muito baixinho. Muito baixo, né? Aí, quando a gente vem assim, eu tô falando pra meu copiloto lá, o meu garoto. Meu garoto que está dirigindo agora. Ah, já tenho. E eu prefiro ficar na minha Chevrolet Brasil, que eu tenho uma que é mais altinha. Mais confortável pra pessoa, assim, já dar uma... Ah, ele vem com o Bianco ou você vem na Chevrolet Brasil? Não, não. Ele vem no Bianco. Eu não vi com a Chevrolet Brasil. Ah, tá. Mas no próximo eu vou trazer a Chevrolet Brasil. Chevrolet Brasil é um carro. Eu tenho a Chevrolet Brasil, tenho uma Rural também, boazinha. Rural? Rural. Rural é um carro belíssimo também. O próximo eu vou... Vai ser assim. Ele vai vir no Bianco. Eu, a Chevrolet Brasil, e meu carro na Rural. Ah. Mas tá tudo direitinho. A família passear um pouquinho. Muito legal. Valeu, meu amigo. Parabéns pelo carro. Obrigado aí por abrir ele pra mostrar pra galera aí do canal. Eu que agradeço a você aí. Obrigado, amigo. Pela curiosidade aí. Pessoal, vamos chegar agora nesse SP2, ó. Placa preta. Carro espetacular. Muito bonito, ó. Aqui, tá com adesivo da Canf, ó. Galera lá de cima de Friburgo. Pessoal, gente boa demais. Olha aí. SP2. Belíssimo exemplar. Esse carro é muito raro, muito bonito. Tá faltando. Olha o detalhe aqui, ó. Esportivaço. Era o esportivo da época. Aí, Volkswagen, SP2. Marcando presença aqui também. AGMH. Muito legal. Deixa eu vir pro lado de cá. Mostrar um carreira pra vocês, ó. Carrinho, carreira. Olha isso. Olha esse carro. Olha esse carro, pessoal. A gente filmou esse carro lá em Friburgo. Friburgo? Não, foi... Foi Petrópolis. Petrópolis, é. Esse aí eu nunca fui a Friburgo. Olha aí. Que bacana. Esse carro é carro que roda aí direto, pessoal. Isso não é carro pra andar em Segonha, não. Esse carro roda direto. Que carro bacana. Muito bonita. Tem uma história esse carro, pessoal. Vamos ver se o proprietário tá com disponibilidade pra contar essa história pra vocês. Dá uma passada ao redor dele aqui. Olha aí, que bacana, ó. Olha, que legal. Que bacana esse carro. Olha o tanque dele lá. Olha aí, detalhe. Tá vendo? Que carro lindo, hein? Eu tive isso aqui também. Espetacular. Galera, aqui uma Dakota, ó. Muito top. E detalhe, pessoal. Uma BMW à venda, olha. BMW por R$ 55 mil, ó. R$ 55 mil essa BMW pra venda. Vou mostrar pra vocês. Galera que gosta de um carrinho à venda. BMWzinha antiga à venda. Muito legal. Aqui tá saindo um fusquinha, ó. Fusquinha top também, ó. Acabando de sair. Deixa eu mostrar essa BMW. A gente vê o ano dela aqui. Da galera que gosta. Tá por R$ 55 mil. A BMW 1990. R$ 1.990, hein? Tá bonito, hein? Belíssimo exemplar. Belíssimo carro. R$ 55 mil. Teto solar. Interior tá perfeito, ó. Olha aí. Belo carro à venda aqui. No encontro de carro antigo da AGMH. Aqui no Kadeg. Pessoal, vem ver esse Mavid. Olha isso. Olha esse Mavid. Que espetáculo. Que carro top, pessoal. Olha isso. Vou mostrar o interior pra vocês. Olha aí. Carreta. Que carreta. Carro belíssimo. Muito lindo, hein? Esse aqui. Olha aí. Carro bonito. E aqui ao lado tem o outro. A gente vai passar nele também. Vamos dar a volta até a parte traseira desse aqui. Olha aí. Belíssimo exemplar esse amarelão aqui. E aqui outra carreta, né? Um pouco mais moderna. O queridão Ômega CD. Tá muito bonito também. Tem um Cadete conversível ali, ó. Cara, muito carro legal hoje aqui. Nesse encontro da AGMH. Vou passar por aqui. Tem bastante gente. Chegou bastante gente aqui no encontro agora. O pessoal tá correndo aí os corredores. Olha esse azul e branco. Belíssimo carro também, olha. Esse azul e branco tá muito bonito. Mavel, galera. Tem muito Mavel e com muito Dodge hoje aqui. Aproveitar pra ver esse GSI. Cadete GSI. Espetacular. Esse carro aí fez muito sucesso. Ainda faz, né? Um carro muito bonito. Muito cobiçado, ó. Conversível. Tá muito bonito, realmente. GSI. Aqui tem um rondinho, ó. Rondinho antigo. Também. Percorri aqui, galera. Eu ia com ela de bobeira. Vamos pro outro lado. Lá naquele Corcel. Aqui, ó. Corcelzinho. Ali tem Brasília, tem Fusca. Muito carro legal, pessoal. Eu vim pra esse Corcel porque ele tá com... Com o capô aberto aqui pra gente olhar esse motorzinho. Motorzinho Renault, ó. Motorzinho Renault. O Corcelzinho tá muito bonito. Olha essa grade aí, ó. O Corcelzinho tá top, pessoal. Olha aí, que top. Muito bonitinho, ó. Carro bonito, pessoal. Lindo, 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 lindo esse carro, hein? Espetacular. Aqui um Fusquinha, acho que já vai partir esse Fusquinha, ó. Tá saindo cedo. Aqui um MP Laffer. Famoso carrinho aí fabricado no Brasil. Olha a placa preta. Olha a placa preta. Placa preta. A gente já filmou esse carrinho aí. Olha aí. Placa preta. Muito bonito esse carro. Quem não assistiu o primeiro vídeo que a gente fez aqui, vai lá. É do nosso amigo ali, ó. Ele mostrou esse carro todinho pra gente. Carro muito bacana. Olha o painel do carro. Ficou calo de banco. Muito legal. Olha essa aí. Olha a placa aí. Aí. Belíssima placa preta. Ponto de orgulho. Ele não era a placa preta quando você filmou. Não, é quando eu filmei ele não era a placa preta. Agora, aí. Ainda foi presenciado aí com a placa preta e merece. O carro tá muito impecado, muito bonito. Muito legal, pessoal. Valeu, amigão. Aí, ó. Variante também aqui, ó. Variante tá muito bonita. Pequinho. Pequinho. Essa variante tá linda, hein. Aí, pessoal. Variante. Brasília. Tem muito carro até lá embaixo, ó. Vira pra cá. Tem aqui, ó. SP2. Bora passar aqui nessa variante. Mostrar pra vocês como tá bonita essa variante, ó. Aqui tem uma Brasíliazinha estilo Hatch, ó. Aí, cheio de pátina no capu, marcadinho. Tá vendo? Jogadinha no chão, ó. Embaixadinha Brasília. Aí, a pátina no teto aqui também. Tá vendo? Aí, ganha. Tem um acidentezinho aqui, ó. Provavelmente com a própria roda dela. Vou amassar aqui a parte traseira também. E aqui um corcelzinho. Outro corcel, né. Esse corcel também tá espetacular. Que cor bonita. Que cor bonita desse corcel, pessoal. Muito top esse corcel. Placa preta também. Muito lindo, hein. Essa grade do corcel, desse ano, é muito legal. É muito top. Aqui é um fusquinha modelinho. Fusquinha modelinho. Eu chamo de cerejinha, pessoal. Esse fusquinha eu chamo de cerejinha. Eu tiro um fusquinha desse, 67 ou 68, não me lembro ao certo. Acho que é um 67. Olha aí, que carrinho top. Amor de cerejinha. Aqui tem um herb, né. Herbzinho. Bacana. Todo caracterizado. Muito legal. Aqui um fusquinha à venda, pessoal. Fusquinha à venda. Então, olha aí. Um ponto de do AGMH aqui no Kadeg. Tem carros à venda também, pessoal. Olha aí. Carros à venda. Está vendo aí? Placa preta veterinacar 2023. Mecânica 1300. Deixa eu ver se tá o valor aqui. Não tô vendo o valor. É 169. Mas o telefone tá aí na tela, galera. Quem quiser fazer contato, ó. Faça contato aí pra ver o carrinho. Mais um fusquinha aqui. Ali tem um SP2. A gente vai ali naquele SP2 ali, ó. Aqui mais um fusca. Mais um exemplar. Volkswagen. Fusca. Carro que moveu o Brasil. Carro que moveu o Brasil. Muita gente. Muitas famílias tiveram oportunidade de ter esse carro. E aqui o que falar desse carro, né, pessoal? Esse carro é muito top. Esse carro aqui é muito top. Aí. Famoso DKV. Porta suicida. Olha o interior desse carrinho, pessoal. Olha o interior desse carrinho, que legal. Pra quem não conhece. Muito bacana esse carro. Olha aqui. Porta suicida. Parte do friso. Tá muito bacaninha mesmo esse carro, pessoal. Esse carro tem um design, né? Design da época dele. Ele é muito legal. Teto branco. É um carro bem bacana. Belcar. Viu. DKW aqui, né? A galera chama de DKV carinhosamente. O carro conhecido como DKV. E aqui o carmanguia. Belíssimo carmanguia também. Teto branco. Carmanguia muito bonito. Olha aí. Carmanguia belíssimo. Carmanguia é top, pessoal. Do lado de cá uma Brasília. Brasília bonita demais. E ali, ó. Opala. Caravan. Vamos dar uma olhada nesse Opala aqui, ó. Opaleira, ó. Opaleira top. Ó, sou suspeito de falar de Opala, tá? Desculpa aí ser repetitivo. Mas eu adoro o Opala, galera. Fã clube do Opala. Olha, uma carapa. Muito bonita também, tá vendo? Carapa. Show de bola. Olha aí. Um ômega, um rondinho aqui antigo, ó. Olha aí que rondinho bonito, antigo. Legal esse carro. Muito bacana, hein? Aqui, galera, ó. Brasília. Brasília top. O Fusca também muito bonito. Olha o detalhe dessa lanterna, pessoal. Lanterninha mexicana. Muito top. O carro tá muito bonito, ó. Olha esse carro top. Belíssimo. Uma Brasília aqui também, ó. Saca isso, galera. Que Brasília legal. Que Brasília top. E aqui, ó. Caramanguia, pessoal. Esse caramanguiazinho muito legal. Tem um Alfa Romeo aqui também. Eu vou mostrar ele. Olha aí. Detalhe. Caramanguiazinho TC, placa preta. Muito bonito. Aproveitar e mostrar logo esse Alfa aqui, ó. Partindo aqui de trás, ó. Tá imprensado aqui. Desculpa, galera. Alfa Romeo. Marcando presença aqui também, ó. Olha o interior. Olha o interior do Alfa. Legal, hein? Aí, Alfa Romeo. Esse carro é um carro considerado super luxo na década dele. E é um carro muito bonito. A frente belíssima. Estava bem à frente de sua época. Citroën. Aqui tem uma sequência de Fuscos também. Aí, sequência de Fuscos. aqui, mais uma Brasília. Aqui, mais uma Brasília. Fusquinha ali. Brasília 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 bonita. Outra Brasília bonita aqui. Muito legal. Então, a Puma. Olha a Puma, pessoal. Puma é um carro top também, né? Puma é um carro top. Olha aí. Puma é um carro muito top. Eu opalei. Vou mostrar aquele Opala já já, pessoal. Deixa eu mostrar só esse Fusquinha do amigo aqui. O Fusquinha Uber do nosso amigo. Olha aí. Esse carro sempre marca presença aqui. Olha aí. Que carro exemplar. Lindo, pessoal. Esse eu faço questão de mostrar. Que é um carro realmente... Fusquinha realmente que chama muita atenção. Ele é muito bonito. É o que a gente chama de Fusquinha Impecável. Olha esse carro. Olha esse carro, pessoal. É bem legal esse carro. Muito bonito. Muito bonito esse carro. Bora ali no... Aqui tem um Honda. Honda também. Mas vamos passar pelo lado de cá. Para a gente ir ali no... Para a gente ir ali naquela carva. Vou puxar essa carva aqui, ó. Olha essa carva, pessoal. Olha essa carva. Carva SS belíssima. Olha aí. Olha aí. Bela carva. Bela carva. Olha aí. Olha que roda do meu. Linda, né? É. Não é aqui, ó. Nossa amigo também, ó. Que bronca. Carva belíssima também. Olha aqui um Passat. Passat TS, ó. Belo carro também. Belo carro. Olha aí o mestre. Olha lá. Carro próprio. Belo carro, galera. Galera, aqui tem um Polara. Doge Polara. GL. Olha aí. Mais um Dodge. Olha o motor. Motor 4C menos. Polara GL, pessoal. Olha aí. 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 Galera, olha essa peça que a gente achou aqui, ó. 1.992, olha. Olha aqui, carro. 9.2, pessoal. Lindo, hein? Olha aí. Já é considerado um antigo para ir para os eventos. Aí você vai no maior conforto, né? Olha aí. Que top. Lindo, 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 um carro desse para você ir para os eventos já sendo considerado um antigo, né? Galera, espero que tenham gostado de mais desse vídeo. O canal Experimentando o Mundo vai ficando por aqui. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês continuarem acompanhando a gente. Um grande abraço. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.